Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto para o Jogo, dando continuidade a nossa série de Monster Hunter World as Ciborne. O último episódio foi uma batalha longa contra a nova Legiana, né? Legiana Stridente, se eu não me engano. E agora a gente vai dar continuidade aqui na história, vamos ver o que acontece, beleza? Então, bora lá. Vamos sobrevoar aquele lugarzinho complicado em que eu estava e focar nos assuntos importantes que precisamos resolver. Não pense que você vai se safar tão facilmente. Fique um pouco após a reunião para receber um conselho de um amigo preocupado, tá bom? Dito isso, as anotações que vocês encontraram são preocupantes. Música, impacto no ecossistema, dragão eterno antigo. Não quero apostar tudo em garranchos que encontramos em um pedaço de pano, mas a semelhança com os acontecimentos é assustadora. De qualquer forma, são informações importantes. Eu vou conversar com o Coroa. Obrigado. Obrigado. Não deixe fora nenhum detalhe, ok? Não se preocupe. Agora temos certeza de que Velcana voltou para a fronteira. Precisamos apressar a remessa de armas de Astera. Sobre isso, há pouco tempo, recebemos um informe indicando que uma subespécie de Anjaná foi vista no caminho para o desembarque. O quê? O que não disse antes? Se o transporte de armas vier agora, será esmagado. Desculpe pedir isso justo quando acabaram de voltar, mas vocês dois poderiam ir caçar esse Anjaná? Fiquem atentos à chegada de transporte. E assim que acabarem com a Anjaná, tragam o pessoal do Celiana. Entendido, avisaremos se surgir algum problema. Conto com vocês para trazer todos em segurança. Boa sorte. Bom, então a nossa próxima caçada vai ser aí um Anjaná. Fulgura Anjaná mais especificamente. Beleza? Galera, vamos lá agora então enfrentar o Anjaná, tá? Eu vou de lançar arma, gun lance. Fiz uma build aqui de raio, de resistência a raio. Tá com 21. Coloquei as skills aí, como vocês podem ver, olho crítico no nível 7. Reforço de ataque nível 5. Resistência a raio 3. Exploração de fraqueza 3. Artilharia 3. Reforço de defesa 2. Reforço de vida 2. Comer rapidamente 2. Reforço de capacidade para a gente ter uma carga a mais lá no nosso morteiro. Então, é isso, tá? Artilharia aqui para bombar também os nossos morteiros, tá? E estou usando aquela presa de glutão 2, que é um tipo de morteiro normal, tá? E já é um nível de morteiro nível 6. Já tem afiação branca. Na verdade, é. Tem afiação branca natural. Não coloquei artesanato, não. Beleza? Então, é isso. Vamos comer aqui alguma coisa. Nosso gato também está com resistência a raio. Peguei a roupinha do Kirin. Deixa eu apagar um vale gourmet aqui. Prato personalizado. Vamos pegar aqui um bardeiro felino. E polimento para polidor felino. Beleza? Agora é hora da luta, né? Bora para a luta. Opa! Vamos começar aqui já usando a bebida quente, né? Vamos lá para acampamento 7. É daquela caverna. Normalmente... As vezes que eu vi o Fulgur, ele ficava ali. Naquela caverna de gelo, por aquela região. Vou usar a Mega Pilo aqui. O que mais? Grande força. Acho que por hora é só isso. E bora. Pegar a Petro quanto antes. Olha só quem está aqui. Não! Bom, acho que eu não podia... Fazer! Jogar ele na parede já. Deu certo! Beleza! Correu Precisamos de mais pedra Vou pegar aqui Vou fazer isso aqui Que eu ganho polimento protetor Para minha arma Beleza O que mais? O que eu ia fazer mesmo? Ah sim A gente vai poder usar aquele ataque novo Vou colocar um negócio nele Vou colocar ele no bater Tenho que usar três morteiros Para conseguir colocar Sai do lado Ah, mano, espera aí. Na verdade, será que ele está dando de paralisia? Ele é de choque? Eu coloquei o morteiro, William. Olha, está dando engana ali. Você pode? Pode. Está vendo? Carregar. Carregar. Droga. Acho que esse dano que ele está me dando de raio não, hein? Acho que é paralisia. Pode. Toque quase dois, mas tem aí que é. Pode ser os dois, né? Acho que é um peso aí. Não sei não, vai poder ser um peso ali. Pode ser um peso aqui que está a merda. Pode vir a menina de terror? Não sei não. eu não decido de pegar o bebê na pedra e deixa os dois brigarem e essa briga é boa boa gostei essa briga me ajuda vamos jogar aqui vamos usar uma armadilha agora né segurar ele um pouquinho aqui nessa área aberta boa 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 caiu de novo Eu não vou louco, velho. Ah, droga. Estar, 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 estar. Boa. Eita. Sai, 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 sai. Droga. Quando eu ia colocar? Era pra eu ter usado a poção, mano. Ai, ai, que raiva, mano. Eu arrisquei, eu... Sei lá, foi um erro ali. Nem vi que eu errei. Deve eu usar a poção, acabei colocando reforço de vida. Facilo. E aí Nossa, deu um dano bom. Nossa senhora, essa arma tá saindo tão bem quanto eu imaginava que ela sairia. Muito bom, muito bom, muito bom. Estar, 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 estar. Deixa eu colocar um... Mais um arqueiro nele, né? Cair de novo. Nossa senhora, aquela não está pela onde mais tá topo. Deixa eu voltar na minha criação ali, tá zoada. Será que já dá pra capturar ou não? Nossa, a galinha está top, hein? Galera do céu. Eu não estou nem a usar um reforço de vida aqui, né? Isso aqui me ajuda pra caralho. Vou colocar aqui no reforço de vida aqui. Toma. Ó, tá indo já. Caralho, velho. Ganha, esse tá top demais, velho. Tá louco, meu irmão. O suporte do convóio ainda não chegou. Você tá louco? Você tá louco? Que build... Foda. 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 Adorei. Show de bola. 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 Maravilha. Maravilha. Anjaná fulgur... Anjaná, na verdade, fulgurante ficou aqui, né? Finalizado, galera. Tem uma cutscenezinha aqui. O que será que tá rolando? Essa música ficou ótima, né, cara? Ó que linda que tá a cidade. Ué, a cidade deu uma reformada? Um upgrade é uma impressão minha. Bom de ver você em uma peça. Você está bem, meus agradecimentos. Essa rota é muito importante. Celiana já está funcionando normalmente. É incrível como todo mundo montou o lugar rápido. Sei que você acabou de voltar, mas recebi notícias de Astera. Dizem que ainda mais subespécies nunca antes vista no novo mundo começaram a sair da toca. Mas com tantos caçadores por aqui, Astera ficou desfalcado. Posso pedir pra você voltar pro leste e dar uma forcinha? Como eles já estão muito ocupados mandando fortificação pra gente, tem o método de alguém fazer uma loucura. Você sabe decidir quando é seguro continuar numa missão. Confio em você, assim como o pessoal que está em Astera. Seria um alívio enorme se você pudesse ir lá. Eu agradeceria muito. Vamos ir para Astera. Talvez haverá algo que pudesse ajudar. Espero que vocês tenham gostado aí. Comenta aí o que vocês estão achando da nossa série. E é isso. Para continuar acompanhando o conteúdo de Iceborne, The Legend of Zelda e outras coisas do mundo dos games. Se inscreva no canal, se inscreva no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, beleza? Vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.